E esse é nosso, hein? Pra tocar no faredão É mais um sucesso do Geo Estrula, bapá Olha o suígo, olha a batida na minha voz NU Estúdio E fola mais, meu brother Olha o celular tocando E a galera do WhatsApp tá chamando pra beber E trinta grade de cerveja De churrasco tem uísque pra quem aparecer Olha o celular tocando E a galera do WhatsApp tá chamando pra beber E trinta grade de cerveja De churrasco tem uísque pra quem aparecer E a novinha me ligou e disse que vem Tá longa de saudade, até me chamou de meu bem Um convite desse, não vou rejeitar Hoje a madeira vai deitar A novinha me ligou e disse que vem Tá longa de saudade, até me chamou de meu bem Um convite desse, eu não vou rejeitar Hoje a madeira vai deitar Eu nem tô bom pra beber Tô excelente Bora tomar uma, bora começar Na social do grupo, hoje o bicho vai pegar Bora tomar uma, hoje eu tô afim Quem pegou, pegou, quem não pegou, tô bem facinho Bora tomar uma, bora começar Na social do grupo, hoje o bicho vai pegar Bora tomar uma, bora tomar uma, hoje eu tô afim Quem pegou, pegou, quem não pegou, tô bem facinho N1 Estúdio Olha o celular tocando E a galera do WhatsApp tá chamando pra beber E trinta grade de cerveja Tem churrasco tem uísque pra quem aparecer Olha o celular tocando E a galera do WhatsApp tá chamando pra beber E trinta grade de cerveja Tem churrasco tem uísque pra quem aparecer E a novinha me ligou e disse que vem Tá longa de saudade, até me chamou de meu bem Um convite desse, não vou rejeitar Hoje a madeira vai deitar Hoje a madeira vai deitar Eu nem tô bom pra beber Tô excelente Bora tomar uma, bora começar Na social do grupo, hoje o bicho vai pegar Bora tomar uma, hoje eu tô afim Quem pegou, pegou, quem não pegou, tô bem facinho Bora tomar uma, bora começar Na social do grupo, hoje o bicho vai pegar Bora tomar uma, hoje eu tô afim Quem pegou, pegou, quem não pegou, tô bem facinho Chama na abração Toma nos peitos, seu doidinho Tem que respeitar a pancada do menino Isso é G, o estrono pra você N, o estúdio, gravando tudo Receba, papai Repertório novo do G, o estrono, papai Escuta aí, hein Chama, chama na abração JL Produções, em nome de Júnior e de Helena Estourou, papai Esse aqui é o novo ritmo, todo mundo vai tocar Preparar JBL, preparar o celular Vai, vai ser diferente, vai, vai ser explosão Quando toca esse solinho, todo mundo sai do chão Segura a pancada, seu doidinho E N, o estúdio Sai, sai, sai do chão Meu parceiro, o Dom da Mó, tamo junto, tamo junto Esse aqui é o novo ritmo, todo mundo vai tocar Preparar JBL, preparar o celular Vai, vai ser diferente, vai, vai ser explosão Quando toca esse solinho, todo mundo sai do chão Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Segura que seu repertório novo já estoura Em um estúdio gravando tudo E acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em toda essa vida Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em toda essa vida Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Que pegada é essa seu doidinho Isso é geostrona Eu digo assim ó Chama, chama, chama na pressão A vaquejada começou, o paredão tocando A mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O cor é grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou Ô novinha me escuta Sai logo desse pressão Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Paredinho ninja, meu parceiro Mario Bota pra tocar no paredão Aumenta o volume, seu doidinho A vaquejana começou, o paredão tocando A mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O cor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Meu parceiro Alain Digital Tamo junto, papai Guilherme do Nato O moral de Abaiara Bora Pauli, cachorro Marendão Pão na Gata Meu parceiro Anderson Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão A galera do interior É foda, bora tomar uma E bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar uma E bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar uma E bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar uma Que pra beber não tem ó Carreta do bode Agora eu vou passar o bode, tamo junto Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão A galera do interior É foda, bora tomar uma E bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar uma E bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar uma E bora beber, bora galera do interior É foda, bora tomar uma Que pra beber não tem ó E nenhum estúdio Paredinho Ninja, meu parceiro Mário do paredão, tamo junto Paredão Pão na Carta, meu parceiro Anderson Assis do Paredão Meu amigo Agnaldo Eugênio É pra se apaixonar Vem com o Geostrona, vem Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em vida e forte Onde tem que ser discreto E chegasse o sentimento e o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que ser, que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Alô meu parceiro e vim no painel Tamo junto e misturaram papai Seria um pouco certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em vida e forte Onde tente ser discreto Enxergasse um sentimento e um corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordado sem maquiagem Ô paixão N1 Estúdio, Sérgio Estrona, falou de amor JL Produções, em nome de Júnior Lé Central do celular, meu parceiro Laércio, tamo junto Doce Vida Ô paixão Toma no pé, receba a pedrada N1 Estúdio A noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar um nó O meu sangue já bebeu A minha onda já bateu Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou estar trabalhando uma onda diferente A noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar um nó O meu sangue já bebeu A minha onda já bateu Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, balançou Bateu, balançou Bateu, balançou Bateu e balançou Bota pra tocar na carreta do Brito Doi, 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 doi Mente milionária no corpo de um favelado Você gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico O safado e amanhã nem vê Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso caralho E bota, bota E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso caralho E bota, bota Alô parceiro, Tontão e Brito A carreta, o Brito E Noemino, para não Popsô Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Só não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema Hoje tem sobra, fumaça, sal de raça Que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Você gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico O safado e amanhã nem vê Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso caralho E bota, bota E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso caralho E bota, bota Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Só não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse rabo gostoso caralho E bota, bota Já tem mil autopeça Nunca mortos, o moral de milagre Meu parceiro Jorge Sousa e Vicelme Produções Tamo junto Ei, se liga que um online sem resposta é resposta Essa é pra tocar seu coração Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quem Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se vota Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se vota Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance E tá mandando mensagem pra quem Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem Tá mandando mensagem pra quem Querendo votar onde não tem vota Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei a confusão Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se vota O menino também sabe falar de amor Amar não tava no meu plano Não tava procurando Mas eu te encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia duvidei do amor Mas eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vem da bosca Era pra sessão, não tinha uma sede Uma vida toda Ai, ai, ai Era pra sessão, não tinha uma sede Uma vida toda Ai, ai, ai Era pra sessão, não tinha uma sede Uma vida toda Sejou estou dando pra você Volando de amor Ele estudou A mano tava no meu plano Não tava procurando, mas eu te encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia duvidei do amor Hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Charme e variedade é a loja que me veste Em nome da minha amiga Diana Cês é o Estrona, papai N1 Estúdio Toma nos pés G1 Estrona pra você É pra tocar e balançar seu paredão Pra namorar comigo você tem que saber que eu sou seu nome Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada E tô mosando nada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E tomo só danada E tomo só danada Esse problema eu vou ter que te contar Esse problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê, sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E tomo sandanara, e tomo sandanara Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E tomo sandanara, e tomo sandanara Vai pop som, pop som N1 Studio Pra namorar comigo, cê tem que entender que eu sou sunômbro Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E tomo sandanara, e tomo sandanara Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E tomo sandanara, e tomo sandanara Esse problema eu vou ter que te contar Esse problema eu vou ter que te contar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E tomo sua danada, e tomo sua danada Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrara, eu amo a cachorrara E tomo sua danara, e tomo sua danara Em nome de JL Produções, seja um estrona É Swig, seu doidinho, toma no pé PN Produções, em nome do meu parceiro Pedro Neto Vai, vai N1 e fala, seu doidinho Essa é pra tocar seu coração Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida, de troféu por ele Vejo outro e me olhava, como quem diz vem cá E na frente do povo, no culto de amor Peguei ela no braço e a festa parou E era gente beijando e o mundo caindo O income formado e o doido barrigo E os convidados e queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo E era gente beijando e o mundo caindo O income formado e o doido barrigo E os convidados e queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo N1 Estúdio Ela tava com ela, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida De troféu por ele Fez outra me olhava, como quem diz vem cá E na frente do fogo, com fruto de amor Peguei ela no braço e a festa parou E era gente beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Era gente beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo Era gente beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo E o convidado de queijo caindo Me medo levar ela embora comigo